Informações ao vivo daqui a pouco, vamos ao norte da ilha com o Alis Amaro. Antes o destaque do Sagaz que você acabou de ver nas manchetes do Balanço Geral, infelizmente o naufrágio de uma embarcação no Pântano do Sul, onde ele permanece ao longo dessa manhã acompanhando todo o trabalho dos bombeiros, mas infelizmente, né Sagaz, já vi na tua manchete que nós tivemos a morte de uma das pessoas que estava nessa embarcação. Ô Sagaz, uma boa tarde pra você de quinta-feira, a informação ao vivo, direto do Pântano do Sul, é contigo. Oi Zanotto, uma ótima quinta-feira a todos que acompanham o Balanço Geral, pois aí infelizmente tivemos essa morte, né, que é do mestre dessa embarcação de Itajaí, o João Carlos Santos Leal, de 53 anos, natural do Rio Grande do Sul. Esse naufrágio foi registrado por volta de seis, seis e meia da manhã, aqui na Praia do Pântano do Sul, em Florianópolis. Essa embarcação que estava pescando sardinhas teve esse problema e rapidamente foi ao fundo. Vinte tripulantes foram resgatados, um deles não resistiu ao afogamento e morreu. Inclusive, os dezenove pescadores resgatados estão aqui agora aguardando a chegada de um ônibus da empresa responsável pela embarcação, que é de Itajaí, está vindo para poder levá-los para a cidade. O pessoal da Marinha do Brasil está aqui também, a Capitania dos Portos foi comunicada, o pessoal da Marinha está por aqui, que agora começa uma investigação para entender o porquê o naufrágio dessa embarcação. Os bombeiros também auxiliaram nesse resgate com o helicóptero Arcanjo, foram feitas manobras de reanimação nesse pescador, mas infelizmente ele não resistiu. Esses são os pescadores que agora aguardam para voltar para Itajaí depois desse naufrágio hoje cedo. O Sr. Luiz é um dos sobreviventes? Ele estava relatando para a gente, né, Sr. Luiz, que foi tudo muito rápido, né? Vocês estavam capturando peixe na hora? Como é que foi? Nós estávamos preparando o material todinho para trabalho, a procura da isca, né? Nós estávamos nos dirigindo para o sul aqui. E aí quando aconteceu o barco adernar, alagar, e aconteceu o que aconteceu, foi muito rápido, foi inexplicável dizer praticamente bem claro o que aconteceu. Simplesmente o barco adernou, virou, e a gente felizmente, felizmente nós estávamos em um converse trabalhando, que poderia ter pessoas deitadas, o cozinheiro ainda estava no camarote dele. Conseguiu sair. E os dois rapazes estavam em um corredor de sala de máquina. Sr. Luiz, vocês estavam falando aqui, por sorte, era de dia já, né? Já estava claro, e barcos aqui do pessoal do Pântano do Sul ajudou. Aqui do Pântano do Sul, que graças a Deus, né, nos abençoou aí com a ajuda deles aqui, né? A gente só tem a agradecer aqui o pessoal aqui do Pântano, né? Eles nos acolheram muito bem, nos alimentaram, a gente não tem nem o que falar, explicar, né? Obrigado, Sr. Luiz. Esses são os 19 sobreviventes, agora o Alain vai vir aqui, agora eles aguardam para almoçar. A gente reforça também essa ajuda do pessoal aqui do Pântano do Sul, prepararam até um café da manhã, banho, roupas para eles nela. Eu vim abrir o restaurante com a minha mãe, né, que é a dona do restaurante, e ela trouxe um café, e a gente deu para eles com uma forma de carinho, uma solidariedade, que hoje é uma semana de Natal, então foi o mínimo que a gente pôde fazer nessa hora tão triste, e a comunidade ajudou com toalhas, já veio mais roupas, mais café, então deu tudo certo. É o mínimo que a gente pode fazer nessa data de Natal, a solidariedade, num ano tão triste, num final tão triste para eles, mas eles vão conseguir, vão vencer. Valeu, Alain, obrigado. É isso, né, Zanotto, agora a solidariedade também dos moradores aqui fez toda a diferença, porque eles perderam carteira, documentação, celular, ficou tudo lá no barco, né? Agora eles receberam roupas aqui dos moradores vizinhos, café e tudo, estão esperando o almoço, o micro-ônibus acaba de chegar aqui, que vai fazer o transporte deles para Itajaí, que é a cidade de origem dessa empresa. Certo, Oswaldo Sagaz, muito obrigado pelas suas informações, é o povo acolhedor aqui da ilha, né? Ainda mais na comunidade do Pântano do Sul, que é uma comunidade da pesca, acolhendo esses sobreviventes que perderam, como o Sagaz falou, todos seus pertences, estão agora retornando para suas casas após terem sido acolhidos pela comunidade ali, a família do Arantinho, ali no Pântano do Sul, né? E agora também recebi informação que de Itajaí também é a empresa responsável, né? Que o armador, o proprietário da embarcação, contratou para fazer agora o resgate do atuneiro que afundou ali na comunidade do Pântano do Sul. Daqui a pouco tem reportagem completa com mais detalhes sobre esse caso, a cobertura do jornalismo da NDTV. Vamos agora movimentar a nossa equipe no...